O Natal está chegando e a campanha Natal Premiado da Associação Comercial e Industrial de Alfenas promete muitas coisas novas esse ano. Nós vamos falar com a gerente-geral Janaine Silva, que vai nos explicar um pouco mais desses planos. Janaine, fala pra gente o que tem de novidade pra esse ano. Uma das grandes novidades dessa campanha são as raspadinhas. A gente modificou o nosso cupom e transformou o cupom da campanha em raspadinha. Então, nós vamos premiar antecipadamente do sorteio. Então, antes do sorteio principal, nós vamos premiar as pessoas. Nós vamos ter diversos vales compras nos valores de 30, 50 e 100. Onde essas pessoas que comprou nas lojas participantes, assim que ela raspar, ela pode ser premiada, ela vem na Associação Comercial, retira esse valor e volta a comprar nas lojas participantes da campanha. Então, nós acreditamos que isso vai mobilizar os clientes a estarem comprando e efetuando as suas compras de Natal nas lojas participantes da campanha. A intenção nossa é estar premiando a população, mesmo antes do sorteio principal. Quais são os prêmios que vocês vão sortear este ano? Além dos vales compras, nós temos moto, geladeira, televisão, celular, micro-ondas, batedeira. Então, nós temos uma infinidade de prêmios. Vão ser mais de, incluindo raspadinhas e todos os vales, nós vamos ter aí quase 100 pessoas sorteadas ou até mais. Então, e além disso, outro programa que nós estamos fazendo, nós pretendemos fazer uma live da campanha com as lojas participantes, com brindes dessas lojas para mobilizar ainda mais a campanha. E lembrando sempre, né, todos esses eventos que nós fazemos, utilização de máscara, distanciamento, álcool em gel, seguindo todos os protocolos. Janaine, e esse ano parece que não é só o consumidor que vai ganhar prêmios, né? Explica pra gente essa situação. Essa é mais uma novidade da campanha. Nós vamos premiar também os vendedores. Nos quatro primeiros prêmios, né, aquele vendedor que efetuou a venda para essas pessoas que foram sorteadas, ele também vai ser contemplado com vale compras. Então, é uma forma desse vendedor, o lojista está motivando, né, esse vendedor a entregar os cupons, para que os clientes preencham, participem, e a gente possa ter um movimento grande na nossa economia local. Então, nós vamos premiar também os vendedores dos quatro primeiros prêmios sorteados da campanha.